A cheia dos rios já causou um prejuízo de mais de 60 milhões de reais a produção agrícola no Amazonas. Nas feiras aqui de Manaus, grande parte dos produtos estão vindo de outros estados do Brasil. Com isso, o consumidor está pagando pelo menos 40% mais caro pelas compras. Fruta e verdura na mesa é sinônimo de luxo para algumas pessoas nessa época de enchente. É que a subida das águas devastou plantações no interior do estado. Alguns produtos chegaram a dobrar de preço, como a banana Pacovan, por exemplo, que vem de Manicoré, Manacapuru, Coari, Novo Aripuanã. Um dos poucos produtos que ainda chegam do interior. E olha, essa foi a última remessa. E por causa da alagação em grande parte dos municípios do Amazonas, muitos produtos têm vindo de outros estados do norte do país e até do nordeste. Produtos aí como o cará, a macaxeira, por exemplo, têm ficado até 40% mais caros. Muitas coisas estão vindo de Fortaleza, porque devido a estar alagado, está tudo ruim para nós para trazer embarcação. Porque a maioria dos municípios, devido a estar alagado, está tudo pro fundo, né? Não tem terra para plantar e as terras aqui estão vindo de fora. E aí fica mais caro? Ficou bem mais caro. O abacaxi de Novo Remanso é um dos poucos produtos que não sofreu alta nos preços. A unidade varia entre R$ 1,00 e R$ 3,00, dependendo do tamanho. Já o tomate regional chega a R$ 8,50 o quilo. A pimenta de cheiro também está bem mais cara. Aí o consumidor tenta dar aquele jeitinho brasileiro. Muita pesquisa. Procurar, né? Onde está mais barato. É assim que funciona. Com a cheia dos rios, 11 municípios no Amazonas acumularam perdas de R$ 60 milhões em produtos agrícolas só este ano. A maior delas foi em Borba, mais de R$ 22 milhões. O levantamento foi feito pelo IDAM, que é o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas. Aqui no estado, 400 mil pessoas sofreram ou ainda sofrem com a subida das águas, conforme a defesa civil. Em Manaus, depois de dois dias de estabilidade, o Rio Negro voltou a encher um centímetro nesta sexta-feira e alcançou a cota de 29 metros e 41 centímetros. É a oitava maior cheia da história. E há menos de uma semana para o Festival Folclórico de Parintins, muita gente já está partindo nos barcos rumo à Ilha Tupinambarana. Hoje cedo, eu e o repórter cinematográfico Edley Oliveira acompanhamos a saída do grupo Partiu Parintins. Esse grupo reúne fulhões dos bois garantido e caprichoso num clima de muita descontração. No capricho, esse grupo de amigos garante um verdadeiro clima de harmonia. Perdei essa arena, acendei meu boi de plano. E toda essa empolgação perdura praticamente durante a viagem inteira. O nosso diferencial é justamente esse, que nós somos um grupo que abraça as duas nações, tanto caprichoso, contrário, quanto garantido. Qual o clima, o espírito hoje aqui? Ah, de alegria, de emoção, de amizade, sempre juntos. A viagem de barco aqui de Manaus até Parintins dura aproximadamente umas 18 horas. E já tem gente aqui preparada porque a festa já começou na embarcação mesmo, tá certo? Dona Selma é de Parintins, mora aqui em Manaus, vai voltar para a terrinha? Com certeza. Nesse clima de energia? Nesse clima. E lá, o que a senhora espera encontrar? É, eu espero encontrar os meus amigos da Cênica, né, que a gente brinca boi todo ano. E 10 da Cênica, 10 no garantido, e esse ano é triplo garantido. O Washington é veterano no Festival de Parintins. Participa da festa desde criança. A festa já começou aqui, vai até amanhã para descansar e já começa de novo até o festival. Mas ainda há aqueles que estão vivendo os primeiros anos de paixão pelo boi. A gente ama o boi-bumbá e a gente vive isso, mas na arena é cada um por si e que vem o tricampeonato. E nesse início de final de semana a movimentação está intensa aqui no Porto de Manaus. Muitos barcos saindo para Parintins em direção também a municípios próximos. Todas as embarcações estão lotadas. A procura por passagens cresceu quase 80% nas últimas duas semanas. Não para, é de gente direta, barco, lancha. Não tem mais vaga em nenhuma lancha praticamente. Quem ganha com isso são os comerciantes da região portuária. Na banquinha da Dona Maria de Jesus, as vendas aumentaram bastante. Vai melhorar ainda mais ainda. Quanto mais barcos, mais gente. Mais gente, aí melhora mais a venda. Mais dinheiro. Mais dinheiro. Movimentação boa para quem vende e mais ainda para quem viaja. Há uma semana para o maior festival folclórico do mundo, diversão e alegria são palavras que caminham juntas no sorriso e ao ritmo da toada. A realeza vem chegando, vem. É a rainha, é a rainha do futuro. Fique agora com o SBT Brasil. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.